Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, mais uma vez cumprimentar a todos que nos acompanham. Vereador Pirola, antes de entrar no assunto, V. Exª tocou aí a construção do Rio Branco, da escola lá do Rio Branco, a educação infantil, e realmente um dos grandes problemas é que nós citamos aqui já em outra sessão. A questão é a lei 8666, da lei de licitações, que permite ou obriga o município a contratar a empresa que oferece o menor valor, não a melhor qualidade de serviço, o melhor produto, mas sim o menor valor. Aí aparece, entre uma série de boas empresas, aparecem picaretas também, como a Srs. citou. E esse lá é um caso, que infelizmente está aí ainda pendente para ser resolvido. Mas, Sr. Presidente, semana passada nós apresentamos uma indicação, que eu não tive oportunidade de falar até em função da visita do diretor-presidente do Samai aqui nesta casa, na oportunidade, e nesta indicação nós sugerimos ao Executivo um estudo especial no sentido de reativar o acordo da Prefeitura com os sindicatos, especialmente na área da saúde. Mais uma vez, nós entramos aqui na saúde. Nós vimos aí, presidente, que nós estamos procurando cercar de tudo quanto é forma, buscando alternativas, no sentido, buscando aí agilidade no credenciamento do Hospital Azambuja para cirurgias oncológicas, solicitamos aí o credenciamento do Hospital Imigrantes no sistema SUS, para poder atender a população, justamente para desafogar essa demanda toda que os hospitais possuem, e também, logicamente, os postos de saúde. porque, muitas vezes, os postos de saúde, eles são interpretados de forma errada. Os postos de saúde não têm estrutura para atender, como atende o hospital. Então, nós temos que achar meios para nós podermos aí diminuir esse problema na saúde, certo? E, certamente, esse convênio com os sindicatos irá ajudar, irá ajudar muito a saúde aqui do nosso município. Porque eu não sei, sinceramente, eu não sei quantos sindicalizados existem em Brusque, mas é uma quantidade muito grande. Imaginem os senhores, a senhora vereadora, os senhores que nos acompanham, todo esse pessoal sendo atendido nos postos de saúde. A dificuldade que é, e, logicamente, a prestação de serviço, a qualidade da prestação de serviço, cai e cai muito, em função da demanda, e que o município não tem alcançado, não tem conseguido atender toda essa demanda aqui no município de Brusque. Então, nós sugerimos ao Executivo, porque esse convênio, se não me falha a memória, foi rompido em 2016. 2016 foi rompido esse convênio. E, de lá para cá, não foi mais feito esse convênio com os sindicatos. Ora, só que tem que fazer uma coisa. Nós não podemos fazer um convênio com o sindicato e obrigar os sindicalizados, após serem consultados, com os médicos, nos sindicatos, obrigá-los a irem aos postos de saúde e trocar as receitas para poder buscar o seu remédio. Isso não existe a mínima possibilidade. Entendo que o que o município tem que fazer, tem que renovar esse contrato, mas dando essa liberdade que as pessoas que fizerem suas consultas com os médicos que atendem os sindicatos, que possam buscar o seu remédio com a receita que o médico deu. Porque, se não, vai jogar todo esse pessoal de volta para os postos de saúde e o problema vai continuar e não surte o efeito necessário esse convênio com os sindicatos. Concedo a parte ao vereador Dr. Lima. Obrigado. Parabéns até pela intenção do seu pronunciamento. Ontem nós tivemos a reunião, eu, a vereadora Ana e o vereador Clayton, com o secretário de Saúde, e até foi tocado nesse assunto. E uma das coisas que nos chamou a atenção é que no painel onde ele tem os números do município, em 2018 a média de consulta nos postos era de 14 mil e pouquinho, quase 15 mil. E até esse mês de junho, as consultas estão em média em 8 a 9 mil consultas nos postos, é a média que está acontecendo. Essas 5 mil consultas que não estão mais indo nos postos, elas têm ido para o hospital da Zambuja. E foi tocado no assunto, até com essa preocupação que o vereador está se manifestando, e foi nos explicado que no momento, como tem os problemas das licitações, que são obrigadas a serem feitas do jeito errado, o secretário de Saúde tem uma amarra que legalmente ele está impedido de fazer essa assinatura do convênio, por mais que ele entendesse a importância dessa realização. Obrigado. Obrigado, vereador. Nós entendemos toda essa situação, o vereador Lima. mas nós achamos que tem que achar uma saída para isso. É obrigado achar uma saída. Porque, como eu disse, é uma quantidade de sindicalizados muito grande, que são atendidos, ou eram atendidos pelos sindicatos, ainda são, logicamente, mas que antes teriam que ir aos postos de saúde e trocar a receita. E aí voltava esse pessoal todo para os postos, continuando o problema. E a intenção, a nossa intenção, é sugerir ao Executivo que não cobre isso, não ponha isso em pauta para discussão, e que a Prefeitura ceda os remédios indicados pelos médicos dos sindicatos, sem precisar trocar a receita, porque senão não tem lógica. Você tira de uma forma, mas obriga o pessoal a voltar aos postos de saúde para trocar a receita. E aí, realmente, não tem cabimento. Conceda a parte, vereador, doutor Celso. Eu acho que a abordagem está, sim, realmente perfeita, só que, como o doutor Lima falou, os sindicatos têm uma clientela fechada a tendos associados. E isso, dentro dos princípios do SUS, não é permitido. O que acaba por gerar uma falta de sincronismo positivo entre as entidades. É claro que o sindicato é cinérgico na produção de serviços. Então, o que pode ser feito, na realidade, é uma parceria com o sindicato e ele também ofertar serviços para toda a comunidade. Esse é o problema. Então, o gestor, na realidade, ele está impedido de permitir esse tipo de coisa sobre a sua gestão. Mas a ideia, como falou o Lima, é excelente. Obrigado, vereador, doutor Celso. Realmente, nós sabemos aí de todas essas dificuldades. Nós aqui, quero parabenizar o secretário da Saúde, o prefeito, o Jonas, o vice-ari, por estar se empenhando o máximo para poder atender da melhor forma possível a saúde aqui do nosso município, atender a população. Nós, como eu já disse, Brusque cresce anualmente em torno de 2.500 a 3.000 pessoas a ano. Então, a demanda aumenta cada vez mais e o orçamento que o município tem, no mínimo, é o mesmo. Ou, no máximo, é o mesmo. Então, é uma dificuldade muito grande? É. Mas é uma saída que o município tem para melhorar o atendimento aqui no nosso município. É uma saída. De que forma que ele vai fazer, eu não sei. Claro que tem que ser feito de forma legal, não é, doutor Celso? Se não for de forma legal, ele não pode fazer. Mas tem que ter uma forma. E é obrigado a ter uma forma de resolver isso. Se nós queremos diminuir o movimento, o fluxo nos postos de saúde, nós temos que buscar novas alternativas. E essa é uma delas. É uma delas que contribuirá, tenho certeza, de uma forma significativa. Tenho certeza disso. Porque qual é a intenção do executivo, do legislativo, enfim, do poder público? É atender a população. Todo o trabalho do poder público, do homem público, é voltado para o atendimento da nossa população. A prefeitura não é uma empresa que fabrica um produto que vende e oferece lucros e vende. A prefeitura trabalha com os recursos que tem. E nós sabemos da dificuldade, mas nós temos que achar uma solução, sim, para renovar esse convênio, não sei de que forma, não sei qual é a parceria que pode fazer, mas nós temos que fazer com que esse pessoal seja atendido nos sindicatos e buscar o remédio na prefeitura, sem haver necessidade de substituição da receita. Então, aí sim, aí nós estaremos diminuindo. Claro, não vamos resolver, mas vai diminuir o problema, tenho certeza disso, vai ajudar. Por isso, nós deixamos aqui, hoje, essa reflexão, presidente, para que realmente todos possam tomar conhecimento. E aí Obrigado.